Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso cara E o vídeo de hoje é cara ou coroa Como assim Camila? Vou explicar, mas antes deixa eu mostrar pra vocês essa pessoa incrível que está gravando comigo aqui hoje Quem será? Eu mesma! Eu! Ricardo! Meu primo que eu amo! Seguinte, primo, temos aqui cinco papeizinhos, certo? Nem deixa eu te dar o episódio, né? Eu ia só contar pra galera que eu tenho uma senha, um macete no cara ou coroa Sério? Você é chique? Daqui a pouco vocês vão sentir a pregação Tem gente que fala que sabe tirar a coroa, sabe tirar a coroa O cara ou coroa, eu tenho a mãe Eu não sei nada, eu vou com a sorte, eu não tenho sorte, eu sei o que eu quero Mas vamos nessa Seguinte, gente, cara ou coroa, temos cinco papeizinhos aqui Que eu não sei o que está escrito, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, pode ser coisa boa e ruim Pode ser só boa, só ruim, enfim, produção que escreveu E a gente só vai ler depois Depois, você escolhe um papeuzinho Vai na sorte, aí é sorte duas vezes, né? Aí aqui, ó, é sorte duas vezes Aí aqui agora é para o ímpar pra ver quem tira primeiro Fechou Fechou? Mas antes, deixa o seu like no vídeo Sem like no segundo vídeo desse, cara coroa dois Vocês decidem quem eu gravo, comenta aí Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça maratona, Camila Louros Fechou? Para o ímpar Quinta Três, ganhei Eu giro primeiro e tal, eu quero coroa Vai lá Coroa, coroa, coroa E? Nossa, nossa Vem cá, vem cá Deixa eu ver E? Coroa! Acertei, é minha Então Agora que é a hora da sorte É a hora da sorte O que eu saí aqui é meu Pode ser bom ou ruim Pode ser bom ou ruim Qual será que eu vou querer? Esse Esse, esse, esse Dá, 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 dá Ai meu Deus O que que é? Conte um segredo Um segredo Mico Bom Um segredo Barra mico É Cara Tem que pensar, né gente Porque isso aqui a gente não passa toda hora Isso aí, mico Mico é Tem que selecionar qual que é o mais mico Quarta série Eu era líder da formatura Eu e mais três amigas E a gente tava tipo em cima do palco Com toda a escola Todas as escolas Todas as séries Olhando pra gente E a gente foi divulgar o ganhador da cesta E aí eu comecei a rir muito E eu fiz xixi nas calças E aí a escola inteira olhando pra mim E eu tampando com a cesta assim Pra ela aparecer Só que quando eu entreguei a cesta Deu pra ver tudo Aí foi bem vergonhoso Bem vergonhoso Mas eu acho que esse é o maior, sabe? Porque mico a gente passa A gente cai É, cai toda hora Sabe? A gente fala errado Com alguém Acho que mico é difícil Sabe quando você fala assim Que que foi que fez isso aqui? Aí sua mãe eu Aí pô, putz Tá ligado? Então a gente vai vir Já, já passei mico Mas eu acho que esse do xixi Acho que foi a minha maior vergonha Assim que eu lembro até hoje É uma coisa inesquecível na minha vida Mas mijar nas calças é normal É, todo mundo mija Já mijou Já mijei várias vezes já Na rua, na frente de todo mundo É Já caguei na calça Que isso? Nem caiu pra ele Ele contou o que? Já contou o que? Vamos pra segunda hora Agora é o C, né? Não precisa tirar parinho pra mais Agora vai ser assim, tá? Eu começo depois do xixi Agora você O que você quer, cara? Eu quero o cara Ó Vou mostrar minha técnica Tá cara aqui, ó Aham Olha aqui agora Coroa Que técnica, linda Que técnica é meu? Calma, calma Para, para, para Calma que ainda vai ter mais Bom, então Se cara o coroa é meu É, eu pego O que você pegar é pra mim É pra você Fechou, abre aí Tomara que seja coisa boa É Ganhei chocolates Nooo Mostra dali Ganhei chocolates Ah, muito obrigada, Ricardo Contei com sua sorte aqui Sua sorte e seu azar ali Deu azar e dei sorte Sai daí meus chocolates, produção? Olha isso Ah, mas significa que eu vou ter azar Hum, por quê? Porque você saiu com a sorte Então Se for meia meia Então provavelmente Vou sair com coisa ruim Ah, entendi, entendi Tipo, dos papeizinhos Tá falando Saiu coisa boa pra mim Você acha que o Te contar um segredo É coisa ruim, né? É coisa ruim Mas é uma coisa ruim Tranquila É Bom, vamos lá então Agora sou eu E eu quero coroa Porque você viu que tá dando sorte Coroa tá vindo sempre Só caiu coroa Caiu coroa primeira, segunda Vai cair na terceira Vamos lá Apesar que eu não sei O que foi o papelzinho Quer dizer, né? É, o negócio é aqui É aqui Caiu coroa E Caraca É meu Agora é cara Agora é seu Eu tiro pra você Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ganhou um livrão Vai dar pra cá Livrão Camila Loures Gostei E ó Foi um bom prêmio Porque eu já tinha Se eu ganhasse Eu ia ter mais um E tem até um pôster aqui Que eu vou usar Agora Ah, o pôster seu Olha aqui o meninão Olha o meninão, gente Olha aqui Olha aqui Qual o pôster Meu Lá em casa Que show eu E tem outro O cara se ama O cara se ama muito Também vou colar meu pôster Você tá doida? Aqui ó Tem outro pôster do meninão Você tá doida? Gente O livrão Pra quem não adquiriu Na pré-venda Que só era em outubro Tudo bem Agora está vendendo Perto de você Uma livraria Uma farmácia Enfim E banca Mas também está vendendo online Fechou? Na descrição do vídeo Vai estar o link Para comprar Nos sites aí Das livrarias Da editora Então Esse é o meu livrão Parabéns Agora para pra pensar Foi dois papelzinhos bons O chocolate e isso Acho que agora É só coisinha Então a gente tem que jogar o contrário Sua vez O que você quer? Eu vou querer Cara Agora eu vou fazer a técnica Vai dar certo Agora você colocou coroa aqui Já ia fazer errado Tá vendo? Eu quero cara Então coloca aqui Você tem que jogar Na altura aqui E coroa De novo Olha aqui gente Olha aqui gente Você vai dizer que eu não vi Essa moeda está viciada Essa técnica de preço Está péssima Só coroa Eu está viciada A moeda Qual papelzinho você vai querer Boa sorte aqui Vou pegar esse É meu né É seu É meu Vamos ver Ganhe Ganhe 100 reais Yes Eu só peguei coisa boa Não pera Você ganhou uma coisa boa Que é o livrão Eu ganhei um chocolate 100 reais Com certeza isso é ruim Com certeza isso é ruim Eu estou Oh Manda para cá produção Nossa 100 zinho 100 zinho Eu estou já imaginando O que pode ser Cara Eu estou muito bem 100 reais Chocolate Bom Último item Me dá moeda Já que a coroa Veio até agora Agora pode ser que Eu ainda não perdi tudo Como assim Isso não é meu ainda É não Pode ser que seria seu Mas como a coroa Veio em todas Eu vou de coroa Apesar que pode ser que Veio em todas E agora vai vir em cara Bom Vamos lá Vamos lá Coroa Eu quero coroa Tchau Coroa Coroa Ganhei É seu Putz Não era pra ser meu Putz Você tinha escolhido cara Você tinha escolhido cara Pois Mas às vezes é coisa boa Não é As vezes é coisa boa Peça 3 mil reais Emprestado Mas à toa sim Só pedir Peça 3 mil Emprestado Uai Você me empresta 3 mil Eu não tenho Não sei Então me ligaram Tem que ser em ligação Deixa eu ligar pra alguém Deixa eu pensar Acho que eu vou pedir pro Luiz 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 Deixa eu Bom Vou ligar pro Luiz aqui então Vamos ver se ele me empresta 3 mil reais Vamos ver Vamos ver Tá aqui o Lulu Acho que ele sabia Que você ia pedir Desligou o telefone Oi Oi Lulu Oi Tudo bem? Tudo Aqui Tô precisando de um favor seu Ok Tô precisando mano Real De 3 mil reais Emprestado Nossa Pediu pra pessoa errada Você ligou pra pessoa errada Que isso Luiz Você não tem 3 mil reais Aí não? Ah 3 mil É Ah não Agora eu tenho Você tem? Tem Lógico que tem Então você me empresta? Me empresta Luiz Eu tô falando sério Que sério Que dia que eu vou tirar 3 mil De prestar Eu vou passar fúbica Ô Lulu Tá bom Obrigado então Já que você não pode me emprestar Tem 50 reais aqui Você tem 50 reais? Me ajuda Ajuda Já ajuda Já ajuda Então demorou então Tchau Tchau Ah Luiz 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 Rolou Mas rolou Mas rolou Mas quer pedir mais ainda Ou não Vamos ligar pro Meu irmão Meu irmão me emprestaria Deixa eu ligar pra Fefe Será que a Fefe vai me emprestar? Vamos ver Vamos ver se a Fefe vai me emprestar Tô ligando pra Fernanda Vamos ver Vamos ver Oi Oi Fê Oi, seu nome Beleza? Beleza, e você? Também também Aqui, tô precisando de um favor seu, cunhada Ah Pode Tô precisando de 3 mil reais emprestado Você consegue? Meu Deus Pra que? Não te interessa Segredo Segredo, né? Fernanda Peraí, né? Você não pergunta pra que? Ah, não Aliás, pergunta sim É, pergunta Entendou alguma coisa interessante E os caras Compraram Ah, Fernanda Tô querendo comprar bala, Fernanda Ah, entendi Chocolate Só me pagou o número da conta É? Você me empresta? Me empresta Então tá, Fê Aliás, pode ser 2,950 Porque eu pedi pro Luiz primeiro E o Luiz só tinha 50 pra me emprestar Aí só 2,950 Não, beleza Então, eu me aproveito daqui a pouco, tá bom? Então tá, obrigada Tchau Nada, tchau Ah, lógico que ela pescou que era vídeo Porque você começou a falar Você não podia ter falado É verdade Eu tinha que ter levado ali a sério Ali na, na, na É, entendeu? Enfim, tá pago, tá pago Agora eu vou te falar Realmente, cara Eu dei mole aqui Eu tinha que ter pedido o cara Porque se a coroa tava vindo E isso eu sabia que era ruim Porque já tinha vindo ruim Que era, né? É, contar o segredo É, então, mas Tá bom, tá bom Foi de boa Foi de boa Você ia pegar 3 mil reais É verdade Vai emprestado Depois eu ia ter que pagar É verdade Né? Enfim Foi esse o vídeo, gente Sai aí, ó Comeu 100 reais 3 mil reais Emprestado E chocolate E você Com livrão Top Conta um segredo Pelo menos não fez nada de ruim Não fez nada de ruim Não é verdade Sai com 4 É, é que você tá Você tá com mais sorte E mais azar Enfim Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Eu faço a maratona Camila Loures E deixa aí 100 mil likes Pra um vídeo 2 desse Beijo Tchau